Olá, eu sou a Dayana da Família Menopressa e vim aqui hoje para dar dicas para a gente conseguir divertir a criançada em casa. Afinal, nós mães temos que ser muito criativas nessa época. Brinquedos educativos, massinha de modelar, tinta guache, massa de areia, jogos educativos, bingo maravilhoso para você brincar em casa com a criança, cartelas, bolinhas, você monte uma situação de competitividade, assim ele está aprendendo em casa e se divertindo. Livros infantis com atividade para colorir, com adesivos, livro com fantoche que é divertidíssimo. Você pode pôr a mãozinha e ensinar uma história, assim a gente vai divertindo, usando a criatividade deles, uma variedade muito grande para esse mundo infantil.